Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou Andrioli Costa do Colecionador de Saciço e hoje é dia de caos e cozinha, e no episódio de hoje, o boi que morreu pela língua. Olha o molho. Essa história aqui, ela é muito conhecida, especialmente no Nordeste, onde ela já inspirou diversos folhetos de cordel e vocês vão ver como também tem muitas proximidades com os altos do boi, das festividades dos bois bumbás ou do bumba meu boi. É a história do nosso querido boi leição, ou também conhecido nas suas variações como boi leitão. Eu imagino que quando é o boi leitão ele é mais cheio, né? Parrudo. Isso. E o boi leição é, sei lá, de eleição? O boi eleito? Não sei. E o que acontece? Ele era o boi favorito de um fazendeiro. Ele era o grande orgulho desse fazendeiro e o segundo grande orgulho era o seu vaqueiro. O vaqueiro que nunca mentia. Também é um dos nomes que essa história recebe. Até que um dia ele conversa ali com o seu vizinho, né? Falando, né? Como que ele tinha orgulho gigante daquele boi e do seu vaqueiro, do seu funcionário, que era muito honesto. O cara mais honesto que ele conhecia. E o vizinho duvida. Ele fala assim, honesto. Honesto até a página 2, né, meu filho? Quem é que nunca deu uma mentida nessa vida? Especialmente pra se proteger. Ele fala assim, não, meu funcionário. Fazendeiro, jamais. Bota a mão no fogo. Bota a mão no fogo? Então bota a mão também no bolso e aposta comigo. Eu aposto que esse cara vai mentir pra você. Fazendeiro, então, aposta a própria fazenda contra o vizinho. O vizinho, pronto pra ganhar a aposta, ele chega pra sua filha e faz a proposta, né? Eu falo, minha filha, eu tenho uma missão pra você. Uma missão. Então, você vai seduzir esse vaqueiro que nunca mente, né? E quando ele estiver muito apaixonado por você, muito apaixonado, aí você manda esse caô, né? Você fala que quer uma língua de boi pra comer, mas não é qualquer língua, não. Tem que ser a língua do boi da eleição. Em outras versões da história, o coração, em outras é o fígado, em outras é coração, fígado e língua, enfim. Aí é aquele sarapatel todo. Mas aqui vai ser a língua. Então, a mulher faz isso, ela chega, vai se aproximando, vai jogando aquele chamego e o cara fica ali gamado. E aí, a paixão avança, a paixão avança. Em algumas versões, ela está grávida e, por isso, ela está com entojo, ela não consegue comer mais nada. E fala que a única coisa que ela comeria seria, então, a língua do boi da eleição. Então, em outras versões, ela só manda aquela real mesmo e fala assim, ó, você me quer? O único jeito é me dando a língua desse boi pra provar que você me ama. Se você não me ama, então, não posso fazer nada. Vou embora. Se é assim, que comida que você ia mandar fazerem como prova de amor pra você? Pudinho. Pudinho? Pudinho tá fácil. Ah, mas é bom demais. E aí o cara fica nessa, o cara fica nessa, vai lá, acaba matando o boi e servindo a língua pra esposa. E nas versões mais cruéis, quando ele chega em casa, com a linguinha ali, né, pronta pra fazer pra esposa, pra companheira, pra amante, ela já nem tá mais em casa. Ela só queria realmente fazer o pai ganhar a aposta. Então, o cara fica transtornado, ele fica, meu Deus, o que eu fiz? Matei o boi, e agora? Como é que eu vou contar isso pro meu patrão? Então, ele resolve ensaiar, né, como se fosse, como se o mourão da porteira fosse seu patrão. Então, ele fica fazendo as duas vozes, fala assim, Ô, meu companheiro, como é que tá aí o meu gado? Ah, seu gado, meu senhor, tá perfeito, né, parrudo, forte, como sempre. E o meu boi leição? E o boi leição, ele... Caraca, que susto. Caiu do barranco, morreu. E aí ele vai e tenta de novo, né, conversando com o mourão, fala assim, Ô, meu patrão, o boi leição foi mordido por uma cobra. E aí, topou o beleleu. E também não convence nem a si mesmo, ele fica transtornado, transtornado. Na terceira vez, quando ele vê o patrão, já tá ali. Todos os outros funcionários da fazenda acompanhando. O vizinho ali, do outro lado da cerca ali, dando aquele conferes. E vem a pergunta. Ô, meu companheiro, como é que está o meu gado? O gado, é... Tá forte, né, tá bonito, como sempre, patrão. E o boi leição? Aí, patrão. Passei no papo. Matei. Matei mesmo pra dar de comer pra uma mulher. E a mulher sumiu, dando pé. O boi já tá morto. E... E quando ele fala isso, todos os funcionários da fazenda jogam o chapéu pra cima e celebra. E o próprio patrão dá um abraço nele e o vizinho fica ali, pulo da vida. Porque ele tinha ganhado a aposta. Não só manteve a fazenda, como ganhou a fazenda, né, as terras ali do vizinho malfeitor. E assim dizem que o fazendeiro ofereceu a própria mão... A própria mão, não. A mão da própria filha, em casamento. E de vaqueiro, o nosso querido protagonista virou o dono da fazenda, né. E aí, o boi leição, infelizmente, morreu mesmo, né. Então, acho que não era tão querido assim quanto as próprias terras ali do fazendeiro. Mas, né, ficou todo mundo feliz no final. Menos o boizinho. E agora, vocês vão aprender a fazer uma língua tão gostosa que vão querer matar outros boi leição aí pelo mundo. Beleza? Vamos nessa. Então, olha só. Primeiro, você vai pegar sua língua e lavar ela muito bem em água corrente. Porque é uma parte muito vascularizada, então ainda fica um pouquinho de sangue, né. Então, lava bem e depois coloca na panela de pressão junto com uma colherinha de sal por mais ou menos uns 40 minutinhos. Enquanto isso, você vai preparando o molho. E para o nosso molho, vamos refogar um pouquinho de alho, cebola, meio quilo de tomate para dar frescor, um sachê de molho de tomate para dar sabor. Então, escolhe um bom, não pega aqueles com gosto de sazon. E um pouquinho, duas colheres ali mais ou menos de extrato de tomate para dar cor. Olha como muda. Aí você vai temperar do jeito que você prefere. A gente colocou aqui orégano, pimenta calabresa e sal. Se tiver mais coisas na sua casa, coloca. A mãe não usa tempero, né, normalmente na comida, então não tinha muita opção aqui em casa. E foi assim mesmo. Agora é o chance dessa receita, né. Uma latinha de cerveja. O ideal seria cerveja preta. Mas em bairro não tem cerveja preta que não seja Malzebir. E Malzebir vai deixar o seu molho doce. Então a gente foi com a que tinha mesmo. Cerveja, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Marca de árvore. Qualquer uma. E ficou ótimo ainda assim. Deixa reduzir bem. E depois de reduzir, uma latinha de ervilha ou a quantidade que você preferir, né. Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. Passado o tempo de cozimento, você tira a língua da panela de pressão e coloca ela em água corrente para que ela esfrie um pouco e você possa manobrá-la. E aí é só levar para uma tábua e começar o preparo. Essa parte é muito importante porque primeiro você tem que tirar essa sola, né. Que fica em cima ali da língua onde estão as papilas gustativas. Você tem que primeiro passar uma faca e tirar isso aí levantando da carne. E olha só como sai. Parece uma palmilha de sapato, né. De tão grossa que é. Não coma isso. Deixa para o cachorrinho comer que ele vai fazer a festa. Aí você pode começar a fatiar sua língua em fatias de mais ou menos um centímetro de espessura. Isso aí depois vai voltar para reduzir junto com o molho na nossa panela. Ainda vai ficar algumas partes meio feiozinhas assim. Mas olha, te garanto que na hora do vamos ver, você nem vai notar. Porque é feio aqui cru, mas depois cozido é gostoso do mesmo jeito. Coloca o molho na panela de pressão junto com um pouquinho de água para ajudar a ferver. E aí volta a língua também para a panela para ajudar a incorporar junto com o molho. Então deixa aí agora 15 minutinhos. E se precisar, né, depois que você tirar e achar muito aguado, deixa reduzir um pouco mais no forno para ficar delícia. Eu deixei um pouco mais porque eu gosto do caldo bem grosso. E olha só como ficou incrível. Coloquei nessa travessa, estava um pouquinho salgado demais, eu admito. Então fiz um arroz bem sem graça, que é para equilibrar as duas coisas. E olha só. Agora é a melhor hora. Hora de provar. Prova, mãe. Prova, mãe. Muito bom. Agora eu passei o celular para ela e ela estava com dificuldade ali para acertar onde que grava, onde que não grava. Então ficou desse jeito mesmo. Mas olha, está uma delícia. Só de ver esse vídeo eu já queria fazer essa receita outra vez. Quente para caramba. Muito bom, muito macio. Bem temperado. Eu queria ter posto creme de leite para dar uma aliviada no molho, mas não tem aqui em casa. Então é assim mesmo. Se tiver, faz esse teste. E é isso aí, mais uma receita aqui do Caos e Cozinha. Comenta aí embaixo que outra receita você quer me ver fazendo aqui. E no próximo vídeo eu prometo mastigar antes de falar. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.